Herói! Palavras mágicas Por favor e obrigado Peça sempre por favor Muito obrigado Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim 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 Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos relembrar Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim 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 Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos relembrar Mais palavras mágicas Por favor e obrigado Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Se quer mais herói Aperta aqui Se quer mais herói Inscreva-se aqui Sim!